A Olimpíada Senai de Ocupações, em sua primeira edição, foi destaque como evento paralelo na Expo Construções 2016, realizada em junho, no pavilhão de Carapina. A Olimpíada Senai de Ocupações é uma competição de educação profissional, onde estudantes demonstram habilidades técnicas individuais e coletivas na execução de tarefas específicas. A estreia da Olimpíada foi marcada pela visita técnica de autoridades, como o governador do Estado, Paulo Artung, e o presidente da FINDES, Marcos Guerra. No ano que vem nós pretendemos fazer aqui uma grande Olimpíada do conhecimento aqui no Estado do Espírito Santo, porque não aqui no pavilhão de Carapina. A ideia é preparar os nossos alunos para participar de uma Olimpíada Internacional, que é a WorldSkills. O Estado nunca participou e vamos começar a lapidar os nossos alunos para que isso seja uma realidade aqui para o nosso Senai do Estado do Espírito Santo. O Senai é a metodologia do Aprender Fazendo. Por isso essa ideia de trazer pela primeira vez para uma feira do Espírito Santo os nossos alunos, trabalhando numa situação real, onde eles fazem o planejamento da atividade e onde eles executam a atividade perante todos os visitantes aqui na feira. Isso, além de dar à sociedade uma noção do que é a nossa metodologia de ensino, faz com que o Senai encontre uma forma legal de participar dos eventos, apoiar nossas empresas e sindicatos. Os alunos são desafiados a executar tarefas do dia a dia da indústria, dentro de prazos e padrões de qualidade. Vencem aqueles que alcançarem as melhores pontuações no decorrer das avaliações. Para os alunos é muito interessante que eles participem de eventos como esse, porque os alunos ficam muito motivados. As atividades de teoria e prática, projetos, desenvolvimento de atividades na escola, feiras, eventos, e uma atividade como essa de Olimpíada traz mais disposição, mais ânimo, mais boa vontade para os alunos desenvolverem uma série de outras atividades. A competição, ela gera um resultado, mas esse resultado não é um fim. Esse resultado é um começo para que esses meninos possam desenvolver as suas atividades profissionais dentro das empresas, enfim, de onde ele for trabalhar. Uma equipe de supervisores e técnicos acompanha o passo a passo dos 15 estudantes que disputam as melhores colocações nas provas. Nesta edição, as modalidades disputadas são eletricidade predial, construções em alvenaria, revestimento cerâmico e instalações hidráulicas e aquecimento. As ferramentas que nós estamos utilizando aqui são as mesmas ferramentas que nós utilizamos nos nossos cursos. Então, o que nós queremos também, além da competição, é mostrar, né, demonstrar para o nosso público a qualidade dos cursos do Senai. O sonho de todo jovem é entrar no mercado de trabalho com qualificação profissional. As Olimpíadas Senais de Ocupações criam esta oportunidade. Após três dias de concentração, determinação e adrenalina, vem o reconhecimento do esforço coletivo com a premiação dos competidores. O espírito competitivo aqui não era o espírito competitivo de sempre procurar rebaixar um ao outro, mas sim exercer cada um a sua função e chegar no caminho onde procurava chegar, que era sempre exercendo a sua função ideal ali. O Senai foi importante no momento que estava mais precisando, de dificuldade também, né, de não ter muito estudo na vida. E nos interessava muito, mas depois que o Senai foi mudando, fui aprender mais gostado antes da escola. Em primeiro lugar, sim, eu garanto que isso não foi só meu, não. Acho que de cada um teve uma participação muito importante e isso aí que me ajudou a crescer, né, e conseguir ser campeão. O Senai é uma das poucas unidades de ensino que te dão uma capacitação, que te dão essa preparação para uma Olimpíada de esporte. Te dão orientação de estudo mesmo. Eles te orientam tanto na parte física da montagem, na execução, quanto na teórica. Muitas vezes também na emocional, de cuidar desse emocional, de muita pressão em cima. Então é muito bom. Esta é mais uma ação do Senai Espírito Santo, preparando seus talentos para o futuro. Senai Espírito Santo, preparando seus talentos para o futuro. Saúde! 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 Obrigado.